Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente da TV Vaqueira aqui pela área rural. E agora mostrando o canavial, olha o canavial bonito. Aqui é uma região que planta muita cana-de-açúcar, tem muitos sítios. A gente está aqui dando uma volta, mostrando a todos vocês. A área rural aqui é Abreu e Lima, Pernambuco. Passando ali um pé de Macaíba. Ou Macaúba, como o pessoal conhece. Olha que lugar bonito. São as estradas de terra, as estradas rurais. A gente está indo visitar um sítio. Olha o que é mais bonito aqui, as casinhas. Muito bonita aqui, casinha azulzinha. Eu ainda fotografei essa casinha ainda. Bem bonita. Aqui é uma área que se planta muito milho também, feijão. Então, pronto, aqui, olha. Vocês vão ver. Eu mostrei recentemente aqui essa roça. Olha, bananeiras. É bonito, né? A área rural de Pernambuco. Pernambuco é um estado que produz muito, né? Muita fruta aí para todo mundo. Principalmente lá no Vale de São Francisco, beirando o Rio de São Francisco. Nessa região aqui também tem muita roça. A gente vai mostrar aí uma propriedade muito boa. Então, você aí que acompanha a TV Vaqueira. Olha ali o partido de milho bonito ali na frente, olha. Muito bonito mesmo. A região aqui é uma região... Olha que foto bonita. Olha ali, olha. Plantação de milho. Isso aqui é uma plantação mais nova. Essa aqui é... Consorciada com feijão, olha. E aqui na frente já tem milho pronto aí para tirar, né? Isso aqui já estão tirando aqui, olha. Aqui já tem milho... Quase. Quase, né? Faltando pouco. As bonecadas, né? Está todo... Já tem milho formado aqui, olha. Tem umas espigas já maiores. Essa roça, eu mostrei ela pequena. Não foi, Gerson? Deu, hein? Foi pequena. Essa roça aqui o pessoal gostou muito. Aqui já é o Inhame, olha. Olha, aqui é a roça de Inhame. É feito de Pense numa região bonita. Essa região aqui, rural. Olha que linda essa imagem aqui que estava mostrando agora. Então, aquele abraço aí a todos vocês. A gente está chegando aqui numa propriedade. Vamos, daqui a pouco, estar mostrando aí para todos vocês. Tchau, gente. Aquele abraço. Olha como é lindo o nosso Pernambuco. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.